10.023, olha a equipe do Fortaleza, o chute fora da grande área, passa a direita da goleira, linha de fundo, tiro de meta, abriu a jogada ali pela esquerda, olha a marcação, chegou na grande área, chutou, bateu ali na zaga, ela é no esportes.com, Uvana, toca ali de esquerda, abre na esquerda, entra na grande área, na marcação, tem ali a atleta Tainara, olha a sobra de bola ali para a goleira, mas é o gol, gol do Fortaleza! Mais três jogadores, ou melhor, mais quatro jogadores no Ceará, levantamento dentro da área, sobe de cabeça, foi o Ceará! Levantamento dentro da área, sobe a Silvana, está na grande área, sobra de bola ali do Ceará e coloca a bola por cima, muito longe, a Rayane, toca para a direita, vai avançando, lá na grande área, tentativa de bola ali com a linha, olha aí a Tainara, presidente Vargas, 14 minutos, ali na esquerda, entra na grande área, faz a marcação, tira de qualquer maneira, autorizada a cobrança, vem, pissaia, levanta, Silvana, dá o toque de cabeça e a galera sai para fazer a defesa, preta, acaba escorregando ali, a atleta do Ceará, toca no meio, tem a pissaia de direita, ela chuta, por cima do gol, de fundo, tiro de momento ali, a cobrança de escanteio, autorizada a cobrança, levanta, dentro da área, e o gol! O gol do Fortaleza! O troféu, hein? Vamos entregar aqui o troféu, leva o seu nome, chegando ali junto das leoas, grande comemoração, que emoção nesse momento ali no pódio, é chegado o momento, que adrenalina, novamente levantando a taça nesse momento, na grande final, que momento lindo, campeãs, campeãs, Fortaleza, leoas, levantando a taça nesse momento no pódio do Campeonato Cearense Feminino, aqui no estádio Presidente Vargas, parabéns para elas, que desempenharam também um ótimo trabalho, uma ótima campanha, durante todo esse Campeonato Cearense 2022! Siga a Federação Cearense de Futebol no Twitter e no Instagram, acesse twitter.com.fcfutebol e instagram.com.fcoficial Inscreva-se! Curta a nossa página, facebook.com.fcfutebol Inscreva-se! Inscreva-se! Inscreva-se!